Oito, mais quatro, vamos? Um, bora! Eu tô indo pra vencer, se Deus quiser. A expectativa é trazer o melhor físico possível, né? Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora, mas antes, vou dar uma super dica pra você, que quer um pré-treino, que vai fazer diferença e super vantagem, já vem pronto, tá aqui na minha mão, vasculou, completinho, glicerina, cafeína, totalmente completo, pra você que quer manter o seu pump e seu músculo cheio dentro do seu treinamento, vem com a gente, o melhor do mercado. Da hora, né? Você viu? Semanas, agora, a coisa vai puxando um pouco mais, a gente gosta, o físico vai evoluindo, vai sendo semanal a mudança, tô muito contente, muito contente, muito positivo, tenho certeza que vai, tá bom, já deu. Tchau, 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 tchau Duas, uma, boa. Você sabe mais ou menos quanto está o seu peso? Hoje eu acordei com 120 quilos em jejum. Comparado a última prefe, você lembra mais ou menos? 111. Vai ter evolução, vai ter evolução mesmo. E estou mais condicionado na mesma semana, voltando as mesmas duas semanas. Agora estou muito mais condicionado. Você está vindo de quantos dias? De zero? Não, não zero. Era bem baixo, bem baixo, bem baixo, mas muito baixo. Sete dias. Sete dias comendo bem baixo. Aí ontem ele soltou um pouco mais de arroz. E continuou hoje também. Quer dizer, meio do dia por enquanto. Está assim, não sei como é que vai ser a noite. A noite vai ser, esperando ele dar o feedback. Será que vamos ter uma refeição livre? Será que está saindo dois hamburguinhos, batatas? Não, tem vezes que é mais. A maioria das vezes está saindo mais. Três hambúrguer, três batatas. Eu sou um cara que eu como muito. E como que a gente chegou nesse número assim? Mas, lógico, se ele mandar comer dois, eu como dois. Não interessa. Posso ficar com fome, não tem problema. A última vez, eu fiz quatro lanches. Quatro lanches, duas batatas. E o vaca não estava colando na cervical ainda. Mesmo depois de comer. Então, a gente tira uma base, mais ou menos isso. Oito. Mais quatro. Vamos. Um. Bora. Dois. Bora. Mais uma. Boa. Duas. Duas, duas. É, duas e dois dias. To exalt. Para a gente chegar lá, metendo o terror. Bora lá. Nossa, meus papos já é agressivos, já viu? Já. Bem diferente, né? Não, eu vou para a guerra, né, cara? Eu penso, agora é a hora. Sai da frente. Até agora. Não adianta fazer o trampo. Vamos lá, porra. Mas é isso aí. Nossa. Não adianta fazer o sal já. Olha. Olha. Vamos lá. 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 Você vai ter que limpar Você não consegue limpar Você não consegue limpar Você não consegue, sabe Dar um certo trabalho Pra você passar a bucha em tudo depois Então assim É uma das coisas que eu prometi pra mim mesmo Que vai ter os dias de Diversão psicológica Porque é uma diversão psicológica, né irmão? Comer pra bodybuilder É diversão psicológica Tipo rolezinho pra galera Com certeza, mano, você pode ter certeza Você que gostava de ir pra festa e tal Beber no bar Pra nós, bodybuilder, mano É o cara Falar assim, ó Solta uma pizza hoje aí, um doce Porra, maluca Volta a samba canção em casa lá Pega o videogame Deixa o controle carregando E põe a pizza em cima do colo Oxi, mano É que na verdade uma refeição livre Ela se torna um evento pro bodybuilder, né? Entendeu? É todo um processo É o momento que você consegue comer com a tua família É o momento que você Você se relaxa Você se descontrai, entendeu? Isso é que nem festa pra muita gente aí Você não tá ligado Então, Márcia É foda Só que assim, enfatizando a importância De um off lipo Tem muitos atletas como o Leandro Que tem uma puta genética Ele pode fazer o off sujo Ele vai sofrer um pouco Mas ele vai trazer um físico De responsa Mas é como eu sempre falo Se você tem genética E você faz o trampo Isso Então, cara Você se torna É imbatível, entendeu? E vocês tem que aprender uma coisa, cara Tudo que gera desconforto Gera crescimento Então se pra você é difícil Levar um off-season limpo Faça, cara Porque vai te dar um resultado Assim, absurdo É o que eu falei pro Leandro Já há muito tempo atrás Bora Sete Bora Seis Bora Sete Vamos Oito Campeão, caralho Nove Vamos Dez Duas Mais uma Boa Yeah Meu porra Serana as máquinas Two weeks out Two weeks out Vocês podem estar observando hoje O físico do Victor Tá um pouco diferente Do último vídeo Que vocês viram Porque ele tá numa fase Onde ele tá começando Uma pequena depletação Esvaziar bem o físico Então Vocês podem observar Que ele não tem mais Aquela vascularização O músculo não tá empurrando A veia Por causa da falta Do Glicogênio muscular Então não se assustem É Esse é o time do atleta Faltando Duas semanas pra competir É Faz parte Esse é o caminho, né Esse é o caminho Às vezes Às vezes As pessoas Olham O que que deu Que o físico Que que deu Que o físico Tá regredindo Não, ele não tá regredindo Ele tá no processo Então é proposital, né Importante Ensinar Porque realmente Às vezes A pessoa De casa que acompanha Não tem a mínima noção É De que o processo é isso É Ela vai achar Que o atleta Tá ficando ruim Mas a grande Na verdade É Faz parte do processo Ainda mais Pra um atleta open Ele tem que começar Esvaziar mais cedo Pra ele começar A encher mais cedo Porque se ele deixar Pra dois dias Não vai encher Um homem De 120 quilos Com dois dias De carb up É pelo menos Quatro a cinco dias De maneira limpa De maneira limpa Chega Sobre E vou ter que ficar Marrando De uma vez Mais coisinha Segue E Segue Segue Oito Segue 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 Oito Quatro Têm Ele me falava nessa fase e disse Oito Uma Duas Uma Bora Deu Soltou Tamo junto Quero fibras Quero fibras Um Dois Um Dois Esmagamento Um Dois Esmaga Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Deu Dois Dois Put davon Um Dois Tu Dois 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 Ecu Dois Cuau O que é isso? 3, bora vamos comigo, até embaixo boa, segura, vai segura, ae, mais uma bora ok ae, ae, ae Boa noite. E aí Bregu eu fiquei bonito de baral tortado ou não? Estou dando seu visual novo, né? Entendeu só, a Débora gostou, que importa, né? É isso. E o Cruz, o que você acha do visual dele? Cruz tá sempre bonitão, né? As cavernas. As cavernas. Tá rústico, né? É, mas eu sou assim também, eu tenho as fases assim. Largado. Minhoff é, o cara se cuida menos. Se cuida menos, né? Ah, dá preguiça, né? Eu fazer a barba todo dia, não dá. É que o Cruz, ele tem, tipo assim, nove refeições, nove atletas pra treinar, esposa, filho. Não tem tempo pra barba, não. Pra ter boa idade. Eu morava com uma outra menina. Era um domingo de manhã pra fazer cardio em jejum e fiquei na rua, cara. Ó, pra você aí de casa pode até parecer que o músculo dele tá cheio, mas observem como o dedo ele entra, ó. Quando ele tá cheio mesmo, não acontece isso aqui, ó. Ó. O dedo não entra, então o músculo dele tá bem flat. bem vazio de glicogênio. Aí nesse caso, Cruz, o que poderia encher ele, assim, de repente um carboidrato mais denso ou de repente o que você acha que é uma coisa legal pra encher o músculo, por exemplo? Ah, os carboidratos que ele tá habitualmente acostumado a comer. Nessa fase não é interessante você tá fazendo uma troca, né? O Victor provavelmente é farinha de arroz, arroz... É, arroz e... e o que vem do arroz ali? Bolacha de arroz, farinha de arroz. Eu tenho o meu físico assimila bem e na verdade encher isso aí, né? Tu começar a pingar a glicose pra dentro do músculo, começar a mandar a glicose, começa a carregar a água também, né? E aí começa a trazer o volume, começa a encher o músculo. Você encher mais rápido com o que, Bob? Olha... Tem isso? Existe isso? Existe pela quantidade de carboidrato que tu come, né? Tem alimentos que são mais densos, tem alimentos que são... tem carboidratos mais simples, mas eu gosto de encher com alimentos limpos, né? É. Pra mim que melhor funciona é o arroz, o Victor também. Arroz, banana no carboidrato vai bem. É isso aí. Quando eu vou chegar lá? Tá bom. Beleza. Boa lá? Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Beleza. Beleza. Um... Beleza. Beleza. Boa lá? Olha! Deixa o cotovelo mesmo. Deixa o cotovelo. Agora? Agora começou. tá na reserva, até ali não tá sentindo não, agora tô, mas é isso, o que você sentiu agora, não, cansaço né, é igual o carro, tá acabando o combustível, chegar na reserva, mas é normal, essa é a parte gostosa, isso que eu tava falando, essa é a parte que você, a gente vê quem fica e quem vai embora, quem sai fora, só as vão carcaçadas, dois, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco, seis, bora, 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 sete, bora, oito, bora, 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 mais uma, boa, mano, bora, 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 dez, duas, uma, bora, 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 b nas primeiras vezes que a gente fez, você tava tomando quantos de carbo que tinha aí? Tinha treinos que tinha 75. Tá com quanto agora? Hoje 10. Hoje que tem carbo 10, que é P. Hoje que tem carbo 10. 10 no 4, né? É, 10 de carboidrato. E o que você usa é de carbo? É o suplemento novo lá da Integral. O Hydra. E tem 20 gramas de E9, né? Aminoácidos sempre. Esse eu não fico mais sem. É bem importante. Tá nutrindo o músculo, deixa... Uma coisa bem interessante que as pessoas ainda acham e ouvem muito falar. Nessa fase você tá usando glutamina e creatina? Uso direto. Tá vendo, galera? Direto até a finalização. Bastante gente diz que glutamina e creatina retém. Na grande da verdade, não. É mito. O que retém, bosta? Chocolate, pizza, bolo, mais o quê? Cervejinha. Cervejinha. Tem churrasquinho no final de semana. Sempre. Lasanha. Pãozinho com alho. Pãozinho com alho. Pãozinho com alho. Pãozinho com alho. Boa. Pãozinho com alho. 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 1, 2, 3, 4, mais 5, 1, 2, 3, 4, mais 5, 1, 2, 3, 4, ok, vai, E aí Vitor, faltando duas semanas agora, qual a expectativa, o que você está mentalizando? Cara, a expectativa é trazer o melhor físico possível, né, ficar bem atento a todos os detalhes de finalização, ter uma boa comunicação com o Milos, para eu poder passar para ele, como físico está, e para que a gente possa extrair o melhor, é que nove dias a gente viaja, a cabeça está super boa, super bem confiante, o trabalho vem, é um trabalho sólido que a gente vem fazendo, né, Então, não tem como dar ruim, e, cara, eu estou muito feliz por mais uma competição chegando, mais uma grande experiência, mais uma oportunidade de conquistar essa vaga para o Olímpia, e a gente faz isso pela gente, a gente faz isso pela Darkness, a gente faz isso pelo Brasil também, e toda a galera que estiver em casa acompanhando, está acompanhando essa série, essa saga, flores são bastante por nós, que a gente está fazendo o melhor, para levar a bandeira do Brasil lá para o pódio, e se Deus quiser, para o Olímpia esse ano, né, deixe um comentário positivo para a galera, tanto para mim, quanto para os outros atletas que estão se preparando, isso é muito importante, dá força, dá ânimo, e nessa fase isso é essencial, né, Cris? É isso aí, galera, deixem aquela mensagem, aquela energia positiva aí para o Vitor, para o Pérez, que estão em preparação, e continuam acompanhando a saga aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O último treino do Leandro aqui no nosso CT, desejo todo o sucesso do mundo, irmão, o trabalho está sendo feito, Fico muito feliz em poder ajudar você aí, cara, saiba que todos nós da Darkness Integral estamos na torcida por você, pelo seu melhor, e não tenho dúvidas que vai representar muito bem a nossa nação aí. Amém, irmão, com certeza, e poder vir esses dias, ficar aqui no calabouço, buscar uma energia positiva dessa, assim, de todos vocês, toda a galera, mano, foi assim, muito essencial, muito essencial, é, ontem a gente fez o treino de perna animal, eu sei energia nenhuma, e, é, sabe, a energia do lugar, dos caras, faz, eu já gosto muito, fez ser sensacional, então, assim, está sendo crucial, e eu estou trabalhando mil por cento, mano, ninguém pode falar que não, máquina, mil por cento, eu estou indo para, para vencer, se Deus quiser, é, me vencer, me vencer, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já deu, me aguarde.